Ei, você que completa 16 anos até o dia 2 de outubro, você pode tirar o seu título pra votar até o dia 4 de maio. E não precisa ir no cartório. Baixe o aplicativo Título Net no seu celular e vai preenchendo. Você vai obter o seu título e vai poder votar pra tirar o Bolsonaro do Palácio do Planalto. Fala, Bolsonaro! Música